Música Salve pessoal, sejam bem vindos a mais um vídeo Vocês acabaram de ver a prévia do novo Gotenks Use a main ability para se transformar em Super Sayajin 3 Em seguida use novamente a main ability para comprar um especial move Aumentar o dano dele mesmo e o dano que ele causa é um dano massivo Poucas informações sobre ele para deixar a gente curioso Amanhã provavelmente sai a prévia do banner dentro do jogo mostrando a cor dele O que eu realmente estou curioso é para saber sobre a cor dele Será que ele vai ser vermelho, roxo Mas eu já gostei da prévia, achei que é um Gotenks for fun Para a gente se divertir dentro do jogo Eu espero que vocês também tenham gostado Vou ficando por aqui, muito obrigado pelo acesso Até os próximos vídeos e salve! Tchau, 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 t